Vamos então para a próxima aula agora. Depois de um bom tempo, meu Michele. Sim. Diretamente do Rio de Janeiro, Michele Chiaro. Muito bem-vinda. Ah, eu estou não, está aqui de novo. Para quem gosta de EVA, hoje nós temos um prato cheio. Gente, olha aqui atrás de mim quantas peças lindas que a gente consegue criar no EVA. Lindas demais. Dá para brincar com EVA, né? Nossa! A aula de hoje, conta para a gente o que é. É uma plaquinha para quarto de criança, é uma plaquinha infantil, né? Com o tema safari. E com a mesma ideia, a gente pode estar usando para fazer lembrancinhas de maternidade, de aniversário. A gente pode estar brincando aí com as ideias. E se for uma menininha, por que não? Bota um lacinho. Também, querida. Uma florzinha. Eu amo esse tema animais. Porque, assim, esses modeladores, a gente fica fixo só em bonecas. Então, vim com a proposta de mostrar que pode-se fazer bichinhos com isso. Vai entrar para vocês listas de materiais. Agora vamos começar. Vamos lá. Pode ir. Ai, vamos lá. Eu vou estar utilizando hoje só o modelador do rostinho que vem marcadinho, tá? Eu trouxe alguns passos aqui adiantados. Esse rostinho, ele vem com boquinha e olhinhos marcados. Para a modelagem, vamos aquecer. O EVA tem que estar bem molinho, bem maleável. Qual que é a espessura de EVA? Dois milímetros. Dois. Dois milímetros. Muito grosso vai dificultar na modelagem. Ele modela, mas dificulta um pouco mais. O ferrinho tá ligado? Tá ligado, tá. É por causa do ar, né? Ele custa um pouquinho. É. Então a gente aquece, coloca aqui em cima do modelador e pressiona. Eu estico as bordas, ó. Assim. Tiro. Notem que já fica marcadinho a boquinha e os olhinhos, ó. O Vini perguntou assim, o Vinícius, viu gente, que é um dos câmeras, pergunta importante. Eu comi bola, Vini, boa? Temperatura do ferro? Máxima. Máxima. Tá. Se for um pedaço de EVA pequeno, pode fazer como eu fiz aqui, só encostar que não tem problema. Se for uma superfície, uma modelagem maior, um pedacinho de papel sulfite, uma folha de papel sulfite, um tecido e vamos fazer movimentos por cima desse papel com EVA por baixo. Ok. Vamos fazer um sanduíche de EVA. Mas com papel sulfite protegendo. Isso. EVA, papel sulfite, vamos fazer aquecer. Aqui, uma dica, eu uso cola de contato, porque a cola quente, posso fazer? Pode. Só que o que acontece, quando eu coloco a cola quente aqui, na grande maioria, se a pistola estiver muito quente, deforma um pouquinho. Entendeu? A modelagem que foi feita. O certo não é usar o dedinho, tá? É o cotonete. Mas tá valendo. Tá. Por que que quando eu modelei, eu deixei essas bordas aqui, bem esticadinha? Porque se você notar, Claudinha, ó, as orelhinhas, eu não preciso cortá-las à parte, tá? Ela não tem emenda aqui em cima, ó. Então, eu desenho e vou recortar tudo inteirinho. Ótimo. Então, aqui, ó, eu corto... E colo. Enquanto ela vai secando aqui, que eu preciso deixar secar um pouquinho, eu vou explicar um outro passo. Com a mesma forma, eu venho com EVA, pele, faço a mesma modelagem. Tá. Eu tô fazendo o macaquinho, tá? Se vocês notarem no macaquinho, no centro do rostinho dele tem um tom pele que eu fiz o formato como se fosse o rosto mesmo do macaquinho. Segura aí pra gente mostrar. Tá vendo? Olha aqui, eu vou mostrar o macaquinho. Pera só um pouquinho. Aí, pode falar. Então, eu modelei, ó. E fiz esse desenhozinho aqui por cima. E recorto. Eu vou esfumando, ó. Só nas bordas. Porque o modelador, ele me dá apoio. Fica mais fácil pra eu tá fazendo esse sombreado. Quem não... Ah, não adianta vir com aquela... Desculpa. Eu não sei nada de pintura. Com essa técnica de pincel seco e tinta óleo, todo mundo vai conseguir pintar tranquilamente. Tá? Veja. Fica uma pintura mais bacana. O esfumado, tá vendo? Tá? Vamos tentar cortar agora aquele modelado. Aqui eu trouxe... Deixa eu ver aqui. Acho que é tanta coisinha aqui em cima. Um molde... Aqui. Isso aqui eu fiz um moldezinho da orelhinha do macaquinho. Eu vou colocar ele aqui do lado. E vou marcar. A mesma coisa do outro lado. Porque aí eu vou recortar, ó, as orelhinhas já juntinhas. Enquanto você vai recortando, pode recortar agora se quiser. Então vamos lá. Eu vou falar do seu trabalho, Michelle. Só se for agora, fala assim. Só se for agora. Gente, ela mora no Rio. Uma raridade trazer a Michelle pra cá. Mas sabia que ela pode ir pra sua casa? É... Atravessa um DVD que é maravilhoso e impecável. EVA hoje pra você fazer decoração de festa infantil, de porta maternidade, de uma infinidade de outros temas. Não tem pra ninguém. Custo-benefício excepcional. Então vamos lá. São 11 aulas no total, mas é a coisa mais linda desse mundo. Tem o DVD e tem a apostila. Porque no DVD são 4 aulas, né? Então vamos às aulas, ó. A boneca Lala. A boneca Kate ou Kat? Kate. Kate. Olha aqui que gracinha a Débora e seus sapinhos. Depois aqui dentro da apostila tem todos os moldes. O kit receitas do chefe, que é uma graça. A bonequinha Alice. Boneca no bolo de aniversário. É saída espetacular. Então, gente, vamos lembrar. 4 aulas no DVD, todas aqui no Passo a Passo e mais 5 aulas plus pra vocês. Inclusive, dicas de como fazer olhinhos, ó. Olha o brilho desse olhinho, que coisa mais linda. Dá uma vida, não. Um vaso de abelhinhas. A boneca Bia. Uma graça. Bonequinha de porta. A boneca vai ao piquenique. E aqui é um porta e toalhas para o quarto. Você pode adaptar também e fazer um porta-pano de copa, colocar na cozinha, deixar a sua casa com aquela carinha de lar que eu amo tanto. Agora, atenção. Não, prega olhinho comigo. Tem muita gente que falava assim. Falava que não fala mais. Eu tenho dificuldade com os moldes. Quem adquirir o DVD e a pochila, vão receber também 5 moldes pra modelar o rostinho, mãos e pés. Nós temos 3 tamanhos de pés. O rostinho aqui está. Tá vendo? E aqui os bracinhos. Só que a Michelle, ela falou, Cláudia, é importante o seguinte. Não ficar só presa nos pés. Aqui eu consigo modelar corpo e cabeça. É verdade. Que eu já vou mostrar pra vocês. Então, são moldes pra vida toda que a gente cria personagens e também animaizinhos, como você trouxe hoje. Isso aí. Completo pra você que ama trabalhar com EVA. E por falar, amar e trabalhar com EVA, se você precisa também de EVA, a vitrine do artesanato tem. Em várias cores, padronagens e estampas, ok? Pra ligar e comprar esse super kit da Michelle Chiaro, é só ligar no 0800 200 5300. Ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Kit bonecas em EVA 3D. Isso aí. É chique no último. Chique. Ai, chique. Deixa eu ver, você recortou, né? Recortei. A gente vai pro intervalo. Ó, só mostra o que você fez, querida. Ela recortou, tá vendo? Tá recortadinho aqui. Aqui. Dando continuidade. Você tinha feito o macaquinho, né? Isso. Então, aqui eu já tenho recortadinho, tá? Aqui, aquele passinho também que já tá todo sombreado. Então, nós vamos colar. Que cola? Cola instantânea. Mas pode usar também cola quente. Mas não coloque muito, porque cola não é detalhe, né? Não é nenhum acabamento. Pelo contrário, se não tiver muito cuidado, vai deixar o trabalho com alguma imperfeição. Vamos aqui pegar um pedacinho de EVA marrom, cortar um oval. Eu vou simular aqui pra vocês como eu faço. Fazer um oval. Isso eu vou fazer com os narizinhos e os olhinhos também. Aqui é uma espuminha, uma esponjinha e um boleador. Eu coloco aqui em cima. Ele vai dar uma ligeira estufadinha. E se ele não estufar, a gente estufa com o boleador. Então, ele já tá dando essa estufadinha aqui. Secador não adianta, né, Mia? Não, eu preciso de mais calor. Coloco aqui em cima da esponjinha. E venho com o boleador e faço movimentos circulares. E soprador? Soprador, sim. Dá? Dá. Aí ele fica assim, boleadinho. Vamos colar também o focinho. O narizinho dele aqui. Fica legal também, Claudinha, pra poder fazer essas peças como ponteirinhas de lápis. Porque aí você já pode ganhar um dinhinho na escola. Dá pro filho, dá pra presentear a professora, né? Ó, aqui eu puxo pra baixo e faço uma boquinha. Tô fazendo uma boquinha diferente da que tá ali na peça, pra que vejam que pode se mudar. O desenho, né, não precisa ficar fixo. Entendi, minha querida. Aqui, isso não é caneta, não é marcador permanente. Isso é uma caneta com tinta acrílica, tá? E vamos puxar os olhinhos. E vamos puxar os cílios. Que graça, gente! Olha a vida que deu! Dá. E vamos puxar os cílios. E não precisa fazer só como um menininho, não. Pode fazer. Bota um lacinho, uma florzinha. Já dá um... Que belezinha a sobrancelha, o traçado perfeito, Mi. Muito bom. Ainda mais de cabeça pra baixo, fica mais... Você é boa mesmo, hein, mulher? Benza a Deus, hein? A próxima etapa que eu vou chamar a Amanda, só queria... Ah, você vai passar um? Claro, dá uma coloridinha nas bochechinhas. Usando? Maquiagem. Maquiagem. Olha, deu uma coradinha no macaquinho. Dei. Vou mostrar que ele tem um pouquinho de saúde, né? Então. Com a pinturinha acrílica branca, vamos agora fazer os pontos de luz no rostinho. Quem não tiver esses boleadores, pode estar usando palitinho de churrasco, palitinho de dente. Não tem problema, não. Ó, uma gotinha aqui e outra aqui, tá? E vamos fazer um coraçãozinho. Dois pontinhos de tinta e puxamos para baixo. E vamos fazer um coraçãozinho. Os detalhes fazem toda a diferença, né? Sim. Ó. E agora vamos fazer esse pontinho de luz no nariz. Um pouquinho de pintura. Um pincel de luz seca. Eu sempre tenho que testar na minha mão. Não adianta. Ó. Assim. E você pode fazer aqui dos lados também, não tem problema. Ó. Vão dando a caprichada de vocês aí. Uhum. Tá? Então o macaquinho nós já temos prontos. Aqui um leãozinho. Nem diz que um é leão. Mas vamos transformar ele num leãozinho agora. Mesmo esquema da orelhinha. O narizinho, vamos colar. A boquinha do leão eu fiz diferente da do macaquinho. Eu já acompanhei o desenho que o modelador deixa. Ó. Vou botar aqui na lateral que é melhor. Os olhinhos. Mesma coisa. Pode estar usando o boleador. Um cabo de pincel com pintura também com tinta acrílica. Os cílios. E aqui nós vamos fazer como se fosse o bigodinho. Ó. Dou uma tremidinha na mão. E puxo. Não sei nem como é que tá ficando isso. Tá ótimo. Tá? Tá dando pra pegar legal? Perfeito. Ó. E o pontinho também de luz nos olhinhos. Se quiser, coloca uma maquiagem no bichinho também. Vamos aqui, dá um... Sempre esse é pincel de luz seca, né? Sempre. Pra juba. Lã. Se for uma lã fininha, vamos dar mais voltinhas no dedinho. A minha lã, ela é mais grossa. Então, eu dei em quatro dedinhos... Dedinho modéstico, né? Em quatro dedinhos. Vamos dar cinco voltas e vamos amarrar o meio. Ok. E corto, tá? Agora vamos colar. Vou precisar da minha pistolinha. Que graça, não? A minha pistola, mais uma vez... Deixa eu olhando aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Todos os bichinhos aqui. E o verdinho, já falamos dele? Não, vamos falar. É um popótamo. Um popotinho. E essa placa do que é? De EVA também? Sabe aqueles discos de vinil que o vovô tem em casa e que não toca mais? É isso. Quem não tem, pode fazer com papelão. É um disco de vinil? Sim. Mas aí você revestiu com EVA? Aqui é um EVA crispinho? O que é aqui? É um EVA prensado. É um mix de EVA que chamam, né? São restinhos de EVA e parece que eles colocam numa prensa, não sei. E ele fica assim, eu acho bem bacana. Fez uma moldura também aqui. Aqui fica muito do gosto de cada um, né? Mas ela fez uma moldurinha também. Vocês estão vendo, ó? Mas quem quiser pode pintar. Ela colocou um EVA em cima do outro, né? Isso. Tem EVA... Pode fazer os dois com EVA liso também, Cláudia. E podemos decorar com um carimbo, igual nós vamos... Eu vou estar demonstrando aqui também. Então aqui nós já temos o leãozinho. O popótamo. Sombrei de verde. Mesmo esquema das orelhinhas. Essa parte da fuça. Lembra o processo que nós fizemos no macaquinho? Sim. Que eu modelei uma vez em pele? Então aqui eu vou modelar um pedacinho com verde. E depois eu vou recortar só essa voltinha aqui. Tá? Coloquei dois dentões aqui nele. Sombreei também. Os olhinhos dele é diferente. Eu cortei como se fosse o número oito. Peguei aquele processo de colocar na esponjinha com o boleador. Aqueci e pressionei pra ele ficar assim, estufadinho. Eu quero um popó também com um zoinho de doido, sabe? É, meio doidinho. Então aí eu fiz assim. Pra ver também... Ah, eu não tenho... Caneta, tinta... Você pode fazer com o que tem em casa. O negócio é trabalhar. Então aqui, ó. Um olhinho. Aí dá pra montar rapidinho. Aqui eu já tenho os bichinhos tudo pronto. O que que eu fiz aqui, ó. Os dois ladinhos, como você explicou ali. Um outro EVA aqui. Antes de eu colar, eu tirei uma bolacha aqui do meio e colei só as bordas. Você colocou? Cola instantânea. Ok. Tá? E vamos fazer a montagem aqui, ó. Enquanto você tá colando os bichinhos, agora eu vou lá. Tá. Deixa eu botar uma coisa pra vocês. Vocês viram que a gente mostrou os moldes? Esses bonecos que tem um bracinho maior, dá pra fazer com o mesmo molde. E, digo mais, sabe aquele molde dos pés? Que eu falei, dá pra gente fazer pés em três tamanhos, mas a gente faz também corpinho e cabeça. Gente, o mesmo molde do pé, a Michelle usou pra fazer a carinha do chefe aqui, ó. Também, o pezinho menor, ó. Olha o outro rostinho aqui. Várias peças. Essa peça aqui foi toda feita com os modeladores. Então, eu tô mostrando pra vocês que ferramenta valiosa. Quantas opções nós temos pra trabalhar. Né, Michelle? Muito. Porque você tá há muitos anos trabalhando com EVA. Então, você sabe quais são as necessidades do nosso público. Então, vamos lá. Vamos lembrar. É um DVD, onde ela ensina quatro aulas. Eu, Cláudia, falo o nome das aulas. A boneca Lala, a Kate, a Débora com seus sapinhos e a Receitas do Chefe. E aqui na apostila, nós temos mais cinco aulas. Aliás, mais sete, que são onze no total. É bastante aula, gente. Olha aqui, ó. Kit Receitas do Chefe. Na apostila, nós encontramos também os moldes. Aí, isso que é bacana. Com esse molde, você pode fazer tanto a bonequinha Alice, quanto outras bonecas da imaginação e da necessidade daquela festinha que vocês vão organizar, que vocês vão enfeitar, que vocês vão trabalhar. Quer aprender a fazer olhinho? Tudo aqui no passo a passo. É um material riquíssimo de conteúdo. Maravilhoso. E aquilo que eu disse pra vocês, são cinco moldes pra modelar o rosto, mãos e pés. Então, aqui eu tenho três tamanhos de pés. Lembrando que eu posso utilizá-los pra fazer a cabeça e também o corpinho. O chefe, ela fez utilizando esse maior aqui. Depois, a gente tem o rostinho. E aí, tem muita gente que fala, mas eu não sei pintar o olhinho, a boquinha sai torta. Por isso que você já fez o molde, não? Sim, pra facilitar a vida. Com a marcação. Isso. Imagino que tem gente nesse Brasil afora que tá ganhando dinheiro com esses moldes. Com certeza. Fazendo as peças. E aqui os bracinhos, que dá pra gente fazer também ele mais alongado. Dá. Bonecos maiores. Não ficamos muito limitados em bonequinhos pequenininhos. Podemos fazer um pouco mais. É perfeito. É o kit perfeito pra você que quer trabalhar com EVA ou você que já trabalha com EVA. E por falar em EVA, se você quiser juntar nesse kit EVAs trabalhados, cores sortidas, tem na vitrine do artesanato pra vender também. 0800 200 5300. Anotou? 0800 200 5300. Ou compre na vitrine do artesanato.com.br e coloca assim, kit bonecas em EVA com a Michelle e Chiaro. Não vem me dar tchau, não, que a gente não vai, nem que vocês querem. Nem que seja um beijo, né? Pra terminar aqui. Pra terminar, colei os bonequinhos, aqui o coqueiro e o apliquezinho de bem-vindo. Você fez esse desenho a mão livre no EVA e cortou? Cortei, a mão livre. E esses aqui a gente já compra assim recortadinho. Ah, já comprou sim? Sim, esse bem-vindo sim. Levanta aqui meu anjo, ó. E aqui, gente, ó, uma fitinha pra gente poder colocar na porta, né? Isso aí. Na parede, onde quiser. Michelle, você é uma coisa. Eu tinha vontade de ficar parada mostrando tudo, porque é tudo muito lindo. Quando o EVA veio pra ficar, olha aqui na reciclagem, pra deixar essa mulherada louca, não? Como você é boa no que faz, não, Michelle? Obrigada, obrigada mesmo. Mas você é abusada, não? Sou abusadinha um pouquinho. Ô, Rio de Janeiro, libera mais vezes a Michelle pra vir pra cá, tá? Isso. Nós estamos do lado. Verdade. Mas se você quiser, nós vamos lá na praia fazer um programa. Vou, eu marcar. No Panema, onde você quer? Na barra? Na barra, eu vou dar barra. Um beijo, Clodinha. Fica com Deus. Posso deixar só um beijinho rapidinho pro meu maridão Gilmar e pro meu grupo de parceiras lá do Face, não vou falar o nome dela, porque vai demorar muito, e pro meu grupo do Zap. Um beijo muito grande no coração de cada uma de vocês. Você é ótima. Obrigada. Ótima. Faça muito artesanato. Fique com Deus, gente. Linda. Linda.